Os amantes de carne vão gostar dessa, picanha sem gordura. O que você acha de uma picanha sem gordura? É a mesma coisa de uma abelha sem uma flor, uma flor sem uma abelha, de um rio sem peixe? Picanha sem gordura. Por que eu estou falando isso nesse vídeo? Porque a informação desencontrada ou fake news que foi feita há muitos anos atrás concernente ao malefício da gordura para a nossa saúde, ela fez essa lavagem cerebral nas pessoas. Meu, tem gente que é tão fissurada essa coisa de gordura, o medo de entupir as artérias e morrer. É tanto que ela compra uma picanha e manda tirar a gordura e fica só com a parte da proteína, que é a carne. O que confere sabor nessa carne é a gordura. Você tira aquilo e fica parecendo não sei o que. É uma coisa... carne sem gordura não tem sentido. Você morde, você mastiga aquilo e parece que vira uma puxa dentro da sua boca, que você tem que jogar aquilo fora. É ruim. Carne sem gordura não presta. Meu Deus! A gordura das carnes, dos animais, não faz mal para a saúde da gente. Não, não faz mal. O que faz mal é a gordura trans. A gordura que colocaram no vidro, colocaram no pote, que colocaram na vaselinha, assim, como por exemplo as margarinas, né? Gordura hidrogenada, que vem nos baldes grandes, para os confeiteiros. Isso é prejudicial para a saúde. A gordura natural que acompanha as carnes, que acompanha os alimentos, como por exemplo as castanhas. Essas gorduras naturais não fazem mal, gente. Isso é muito bom. A gente precisa de gordura. Toda membrana celular do nosso corpo é feita a partir de gordura, proteína e colesterol. Meu! A gente precisa da gordura. Não precisa ter medo da gordura. Tenha medo dos óleos vegetais, das gorduras hidrogenadas, das margarinas da vida. Mas da gordura, da gordura de verdade, comer alimento de verdade, não tenha medo desses alimentos. Isso não te faz mal. Estude um pouco mais. A gente foi enganado. Infelizmente a gente foi enganado. Gostou do vídeo? Dê o seu like. Dê o seu like. Se inscreva aqui no canal, faça um comentário, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho